Venho à janela Uma velha cornucópia Cheia de afazemas E orquídeas da Etiópia Tenho um transistor ao pé da cama Com sons de atos e oboias E cantigas de outras terras Que percorri de meso eres Tenho uma lamparina Trouxe verdes, arábias Para-te amar à luz do azeite No cama soltando em noites sábias Tenho um júno alto, um sixé Um grande cachivo de água Que sentados no canapé Fumamos ao cair na mágoa Tenho um anjo lábio Que beberam beduínos Para medir no firmamento Teus olhos a salir Vem, vem à minha casa Revolar na cama e no jardim Acender a iluminação Vem, vem à língua do tódico Pestim Que nos condena Numa linha Para ter acesso de te ouvir Que nos condena Numa linha Para ter acesso de te ouvir Vem, vem à língua do tódico Pestim Vem, vem à minha casa Fumamos ao cair na cama e no jardim Acender a iluminação Vem, vem à língua do tódico Pestim